Ai ai, ainda bem que o agente de secreto me deu isso aqui, isso vai me ajudar demais, agora deixa eu me chorar, eu sou esse palhaço que vai vir na minha Ai ai, como tá amigãoz? Mano, tá tudo de boa né? Tudo legal, tudo legal. O problema é que minha mãe me ferrei. Poder da visibilidade, poder, poder, poder. Estamos indo! O que? O cara sumiu do nada? Ok gente, o cara sumiu do nada, então bora continuar no nosso assunto. Que bosta é essa? O que é que chegou aqui a papai? Você não é meu pai? Meu pai é aquele outro, ai ai ai, ai. Eu sou o pai do mundo. Não é não, não é não, eu vou aqui. Pronto, agora eu tô na sua cabeça, quero ver você me tirar aqui, vou desfixar. Ai ai ai, o cara pensa que vai ganhar. Eu vou ganhar de todos aqui. Quero ver você ganhar de mim então. Pode vir, pode vir. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai cara. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pronto, terminei tudo. Ai. Quem que foi? Ai, vai ficar rindo da minha cara. Continua rindo. Continua. 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 Ai. 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 Cara idiota. Morreu. Ai. Agora vai ficar com medo, vai ficar com medo. Toma. Ai. 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 Alô amigo. Ele é seu também. Olá amigo. Alô. Tudo pronto. E toma lá. Ai. 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 Quem fez isso? Sentista. Eu que fiz? Cama. Eu sei. O palhaço da. Pão nosso. Bom, a gente está bem. Mas vai ficar muito bem quando eu arrancar a sua cabeça. Ih, vai deixar. Vai deixar. Vai deixar...